...falar com a Elisângela agora, ela vai trazer pra gente informações sobre a vacina, chegou a tão esperada vacina Coronavac no final de semana. Muito bom dia Elisângela, quais são os detalhes? Quantas doses chegaram? Bom dia pra você Juliana, bom dia a todos que nos acompanham. A gente gostaria de estar aqui divulgando que todo mundo que estava com a vacina atrasada já ia tomar essa segunda dose hoje, mas lamentavelmente isso não acontece, porque 87 mil doses estão em atraso no Rio Grande do Norte da segunda dose da Coronavac e apenas 15.600 chegaram no último sábado aqui ao nosso estado. Isso significa um déficit gigantesco das pessoas que necessitam fazer realmente a requisição, a tomada desta segunda dose da Coronavac do Tantan. Muita gente que está assinando inclusive 28, 29 de março e estão ainda aguardando. Desse quantitativo, Juliana, de 15.600 doses chegaram no último sábado aqui no Rio Grande do Norte e aqui na cidade de Mossoró apenas 1.010 doses. Pra você ter uma ideia, quase 15 mil pessoas estão com as vacinas atrasadas, segunda dose, a D2 da Coronavac aqui na cidade de Mossoró. A Kelly Lima, que é subcoordinadora de vigilância em saúde da Secretaria de Saúde do Estado, fala com a gente a respeito dessas doses que chegaram ao estado. Percebendo esse déficit em um quantitativo bem aumentado, nós realizamos uma reunião para encaminharmos essa solicitação ao Ministério da Saúde dessas vacinas que estão em atraso. Infelizmente, não fomos atendidos no nosso pleito, que seria o envio dessas 87 mil doses por parte do Ministério da Saúde. Nós recebemos só 15.600 doses e agora nós faremos uma distribuição de forma proporcional para os municípios, para que os municípios possam receber essas doses proporcionalmente e seguir com a vacinação da segunda dose. Pois é, é uma situação bem complicada, porque como prosseguir com essa vacinação da segunda dose se, por exemplo, só aqui em Mossoró, 15 mil pessoas e apenas 1.010 doses aqui na cidade. Fica uma situação bastante complicada, a gente segue acompanhando para saber se o governo do estado vai conseguir realizar uma troca, como vem sendo feita, como vem sendo especulada, de vacinas de outros laboratórios pela Pronovac, para aplicar segunda dose. Mas em relação a isso ainda não tem nada a confirmar, Juliana. A gente segue aqui acompanhando essa situação e alguma novidade a gente retorna assim com mais detalhes aqui no Jornal da Manhã.